Acho que a maioria delas, a mais óbvia, né? A Gwen tá com... Mas por que que essa mudança aconteceu? Provavelmente porque eles não conseguiram encontrar uma boa razão pra Gwen ir viajar junto com o Ben e o vô dele. Então fizeram ela ser prima dele, porque faria mais sentido. E a personalidade dela também seria bem diferente, seria mais de uma patricinha da escola dele. Se vocês repararem também, o desenho do Ben tá sutilmente diferente. Ele tá com uma cara menos de menino alegrão e um cabelo um pouquinho mais penteado. E a razão é porque a personalidade do Ben também seria bem diferente. Pelas informações que vazaram por aí, provavelmente ele seria um Ben um pouco mais maduro. O Ben seria o maduro da relação e a Gwen é a mais imatura, ia ser o oposto do desenho, sabe? Ele seria um Ben mais parecido com o da força alienígena. Aliás, a personalidade e um pouco do visual dos personagens lembra muito o que seria a força alienígena lá pra frente. Menos a parte da Gwen ser imatura, né? Só que eles mudaram isso e fizeram o Ben um pouco mais rebelde, mais meninão, pra meio que criar uma ligação mais forte com as crianças que estivessem assistindo. Já o Vomax tá bem igual o desenho e tal. Não teve tantas diferenças. Quanto ao plot do episódio, seria o episódio do Doutor Animal. O primeiro episódio seria o do Doutor Animal. Semelhante ao primeiro episódio do Ben 10 que a gente teve. Também dá pra notar que a animação é bem mais limitada do que tivemos na série final. Lembrando que vocês são pilotos. Normalmente os pilotos têm uma animação inferior mesmo. Também temos essa imagem aqui, a segunda imagem, né? Só tem essas duas imagens. Do Ben de boa rindo e a Gwen olhando com raiva pra ele, né? Que mostra um pouco sobre a interação desses dois personagens. Que acabou sendo diferente do que apareceu na série final. Tem até uma imagem que eu vou botar aqui pra comparar as mesmas cenas. Na série final, se você ver bem nessa imagem, o Ben que fica irritado com facilidade. Ele que é o mais imaturo. E a Gwen acabou sendo a mais calma no lugar do Ben. Eles meio que trocaram de papéis. Até porque é o Ben que tem que aprender as lições em cada episódio. Algumas informações do piloto que foram vazadas aí. Não dá pra saber se são verdadeiras, claro. É que os alienígenas que iriam aparecer seriam o Besta, o Insectoid e o XLR8. E também a informação de que o Omnitrix, o relógio do Ben 10, né? Seria bem diferente do que a gente viu na série original. Algo mais parecido com...